Graças e Paz Meu nome é Robson Berdeville E nós temos visto Uma enxurrada de coisas Na internet Coisas positivas e coisas negativas E gostaríamos de fazer uma Observação Mediante a informação De um jovem Que Tirou a própria vida Pelo fato de comentários Da internet Nós gostaríamos de analisar Algumas coisas À luz da palavra de Deus Provérbios 12 18 Diz o seguinte Há palavras que ferem Como espada Mas a língua dos sábios Traz a cura Há palavras Que ferem Como espada Mas a língua do sábio Traz a cura Amados nós temos que ter muita cautela Com tudo aquilo que nós falamos Principalmente no meio público Como a internet A nossa boca pode ser fonte de benção Ou de maldição Então nós precisamos escolher agora A partir desse momento Se nós queremos ser Fonte de benção Ou de maldição Provérbios 18 21 Diz a língua Tem poder Para trazer a morte Ou a vida Quem gosta De falar Arcará Com as consequências É muito triste Ver Na internet Pessoas sendo Instrumento de morte Ao invés De sermos instrumento de cura E às vezes nós vemos isso Através de pessoas Que conhecem a palavra de Deus Que no seu ímpeto Tenho certeza Creio Né Não vou dizer que eu tenho certeza Mas que creio Que no seu ímpeto De tentar ajudar Acabam se Exasperando E ao invés de ajudar Atrapalham Deus nos criou Para que nós fôssemos Instrumento de cura Não de morte Instrumento de benção E não de maldição Mateus 12 34 Fala Pois a boca fala Do que está cheio O coração Nós sabemos que o coração Se refere ao nosso interior Ao nosso verdadeiro Eu Ao nosso verdadeiro ser Se nós estivermos Cheios de dores De traumas De revoltas E liberarmos isso Na internet No meio público Ao invés de sermos Fontes de benção Nos tornaremos Fontes de maldição Ao invés de sermos Fontes de vida Nos tornaremos Fontes de morte Provérbios 17 28 Até o insensato Passa por sábio Quando fica calado De boca fechada De boca fechada Até parece Ser inteligente O insensato Então gostaria que se levantasse Uma campanha Na internet Se não for Para abençoar Que fiquemos calados Se não for Para Liberar Benção Sobre a vida De outra pessoa Ou de outras pessoas Que fiquemos calados Gostaria que você Meditasse Sobre isso Nós estamos Desenvolvendo Os nossos canais Então por favor Se inscreva Nesse canal Por favor Clica no sininho Dê o seu like Porque o nosso objetivo É ser fonte de bênção Nunca de maldição Para isso Antes de liberar Um determinado conteúdo Nós oramos Nós pedimos a Deus A sabedoria E a orientação Para liberar Uma palavra O nosso padrão E o nosso desejo É ser como Cristo O filho Do Deus vivo Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família Que Deus abra as portas Na sua vida Que Deus ajude você A resolver todos os problemas Que cercam Não se esqueça Que a nossa boca Pode ser fonte de bênção Ou De maldição Que nós sejamos Fonte de bênção Que nós venhamos A abrir a nossa boca Para abençoar E transformar Transformar A atmosfera De todos aqueles Que estão Ao nosso redor Transformar Para o lado Positivo Transformar Para o bem Que sejamos Instrumento do bem Que Deus abençoe você Obrigado pela sua atenção